Olha baby, eu não quero problemas Só me fala o que acontece aqui em casa Os vizinhos toda hora lamentam Ouvi que tu maltratas os meus filhos E tu bem sabes que a mãe morreu Mas o combinado era juntos Para sempre Eshe nito Ana mwane watasar Ohava haka yoyava Sio yakini wanaka Eshe nito Ana mwano hawata Ohato umela yowara Sinsuru kukinu vahaka I don't lie I don't like when I see my child cry Eu prefiro maleno Do que nho ou untanaka Ai yo, ai yo Ai yo, ai yo, ai yo Eu prefiro maleno Do que nho ou untanaka Ai yo, ai yo Ai yo, ai yo, ai yo Aos meus filhos são meus Eu falei que a mãe morreu Prometeste criados com amor Eu me conheci I don't like when I see my baby fly Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Eu prefiro uma lana do que nho ou um tanaka Ai-yo, 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 ai-yo